Você está fazendo um disco solo? Não é exatamente... Bem, é um disco solo porque eu apareço e não a Legião Urbana toda. Mas eu não considero um disco solo no sentido de que eu estou lançando uma carreira solo. Isso é mais porque é uma coisa pessoal minha. Bem é isso, é um disco solo, pronto. Ok, mas isso não significa que você abandonou o seu trabalho com Legião? Não, absolutamente não. Isso tem a ver com a minha participação na campanha do Betinho, né? A ação da cidadania contra a miséria pela fome. Eu tive essa ideia de gravar essas músicas depois que, por sugestão de amigos, logo no começo da campanha, a gente estava tentando definir assim, o que cada um pode fazer para ajudar? Aí, tipo, uma grande amiga minha, Denise, ela lembrou assim, Poxa, Renato, você gosta tanto de cantar essas músicas em inglês, por que você não faz uma apresentação, só voz e piano para os amigos e tudo? A gente pode organizar uma coisa em cima disso, né? Uma coisa assim, super sem imprensa, sem nada, mais para os amigos. E a partir dessa ideia, o projeto ficou, foi melhorando, foi melhorando, as músicas começaram a ficar realmente muito boas. Eu chamei o Carlos Trilha, que é um tecladista, ele tinha tocado com a gente na excursão do 5, né? Isso, acho que em 93. E nós passamos a trabalhar juntos, nós começamos a trabalhar arranjos específicos para cada música, a ideia ficou boa. Eu apresentei o projeto para a gravadora, eles deram um ok, aí eu decidi gravar o disco. Ok, e você está falando músicas em inglês, que músicas são essas? Bem, o motivo de escolher músicas em inglês é para não confundir com o trabalho da Legião. E também porque o disco, na verdade, embora os royalties vão ser cedidos, 50% dos royalties vão para a campanha do Betinho, o disco é para comemorar os 25 anos de Stonewall, que foi, assim, uma data, foi um evento que aconteceu em Nova York, e o 27, alguns livros dão como o 27, outros como o 28 de junho de 69, que, assim, é considerado, assim, um marco na história dos direitos, assim, gays, né? Assim, das minorias sexuais. E, de repente, era assim, tinha esse bar, aí a polícia americana tinha essa mania, que é uma coisa que acontece em vários lugares do mundo ainda, né? O pessoal lá, a galera está toda se divertindo, Ê, 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 aí entra a polícia, prende todo mundo, bate em todo mundo. Nesse dia específico, alguém levantou e falou assim, olha, a gente não tem que aceitar isso, né? Ainda mais que era, assim, o final dos anos 60, então, já o movimento dos direitos civis, assim, o movimento dos negros americanos, assim, a questão das feministas também, maio 68, quer dizer, tinha toda uma... uma movimentação social pelos direitos do indivíduo e, de repente... Tem que parar? Tem. Você estava falando, então, do movimento, comemoração dos 25 anos de Stonewall. É, Stonewall. Poxa, bem, aí o que aconteceu? Tipo assim, alguém chegou e, não vamos mais aceitar isso, e foram três dias de luta com a polícia, né? Então, assim, viraram carros, assim, tinha coisa pegando fogo e tudo. E, a partir desse momento, surgiu a consciência de que, sabe, tipo, não é por causa de sua orientação sexual que você vai ser discriminado. E isso foi o começo do movimento, movimento gay, assim, realmente. Quer dizer, já existia desde os anos 40, né? Mas, realmente, foi ali que a coisa realmente começou. E, agora, em junho, né, no final de junho, vai ter 25 anos de comemoração, porque foram, transcorreram 25 anos. Aí, eu decidi falar sobre isso, porque é uma coisa que faz parte da minha vida, me interessa. E, também, porque tem essa coisa curiosa que, quando aconteceu Stonewall, eu era um pirralhinho, eu tinha nove anos, eu estava lá em Nova Iorque, eu não sabia de nada dessas coisas. Mas, assim, isso é um dado interessante. E a questão de serem canções em inglês é porque, na verdade, esse disco também é uma tentativa de eu exorcizar um relacionamento que eu tive com o cara, assim, que não deu muito certo. Ele era americano e tudo. Então, algumas dessas canções são, assim, as nossas canções. Essas coisas, meninos e meninas, quando vocês falam, olha essa nossa música. Então, tem umas duas ou três ali no meio que eram a nossa música, que, de repente, quando o negócio não deu certo, aí eu ficava lá ouvindo aquelas músicas, essas coisas assim. Então, de repente, tem um pouco disso também. E também porque eu levaria muito tempo para preparar um repertório em português. E, pelo meu estilo de cantar, assim, o repertório mais legal em português é uma coisa muito para dentro. Porque, dos anos 50 para cá, é, assim, é uma coisa muito... As melhores canções são todas para dentro. Então, aquela coisa... Ah, insensatez... Sabe? E, de repente, eu gosto de... Ah, soltar o bozerão e tudo e berrar. Aí... Bem, aí foi que foi. Eu espero que as pessoas gostem do disco. Não é um disco de rock. Tem muita coisa pop. É isso que eu ia te perguntar. Ai, eu fico tão nervoso. Bem... Bem, aí, assim, as canções. Bem, não é um disco de rock. Quer dizer, eu sou um cantor de rock, mas, assim, não é um disco de rock. Eu dou uns berros lá no meio. Basicamente, é um repertório. A ideia original era fazer um recital com músicas, assim, dos grandes compositores norte-americanos, assim, da década de 20, 30, 40, tipo George Gershwin e Rodgers and Hammerstein e Sondheim, a mais recente. Mas, assim, mais uma praia nessa tradição, né? De música popular mesmo. Sabe? Não entrando pelo jazz. Mas, acabou que o disco tem até Madonna. Eu canto Cherish, da Madonna. Tem Bob Dylan. Era pra ter entrado até algumas coisas mais rock and roll, né? Quer dizer, sempre dentro do estilo de canções de amor. Então, era... Poderia ter entrado Neil Young. Poderia ter entrado até The Trogs. Mas, acabou que ficou, assim, uma seleção. O disco conta uma história. Então, tem muitas músicas de filme. Então, tem Somewhere, do West Side Story. Tem When You Wish Upon A Star, que é aquela música que o grilo falante canta pro Pinóquio, do Pinóquio, filme. Tem umas coisas bem assim. E ele tá... Eu tentei fazer um disco variado. Mas, como é sempre dentro dessa coisa de um caso de amor que, de repente, era pra ter dado certo e não deu, então, ele tem uma certa vibração, assim, sabe? Não é a coisa mais animada do mundo. Mas, tá um disco muito bonito. E eu... Sei lá. Acho que as pessoas vão gostar. Quantas músicas são? E você falou que ele conta uma história. Que história é essa? Bem, são 21 músicas. Né? Vai ser lançado primeiramente em CD. Então, assim, depois a gente tá vendo se a gente vai lançar em vinil. Quer dizer, a gente não. A gravadora, né? A Yamaio Deon. Olá, amigos. A Yamaio Deon. E... Porque eles pensaram, assim, que por causa do mercado e tudo. Eu gostaria de lançar em vinil. Mas, se fosse lançado em vinil, teria que ser um vinil duplo. E eu não sei se as pessoas, assim, vão ter dinheiro pra sair comprando um vinil duplo, né? Ainda mais, assim, discos... Sabe? Um disco, assim, eu cantando em inglês. Não sei se as pessoas vão gostar. Então, em primeira instância, vai ser lançado um CD com 70 minutos de duração. E essa história, a história que conta é justamente, assim, quer dizer, é uma coisa universal. O disco fala sobre a importância da liberdade do espírito humano. Como, assim, como ainda existe opressão. Como, assim, é importante a pessoa lutar pelos seus direitos. E, no caso, fala, assim, pra mim... O disco coloca uma série de situações, assim, de amor. Da pessoa querer encontrar, assim, um relacionamento. Querer ser respeitado como pessoa, entendeu? Porque todo mundo precisa de carinho, né? Então, as músicas falam disso. Só que, de uma determinada maneira, que não é a visão hétero-normativa da sociedade. Quer dizer, então, eu canto o Cherish da Madonna sem mudar o pronome. Então, eu canto, assim, My boy, I will always cherish you, sabe? Então, vamos ver o que mais. E é isso, a história de... É, assim, basicamente é a história de uma pessoa que, de repente, encontra uma outra pessoa. As duas pessoas vivem super bem. Mas, por causa de certas pressões da sociedade, ou delas próprias, ou do que quer que seja, essa coisa não dá certo. E, depois, termina cada um tentando encontrar o seu caminho, mesmo essa coisa não tendo dado certo. E é basicamente isso. E, assim, é pra ser um... Uma coisa forte, sabe? De essas coisas de ternura, esperança, sabe? Mas, a sério, é pra ser uma coisa legal. Tipo, assim, não se deixa abater pelas dificuldades e tudo. Vá em frente e siga... Quer dizer, é eu dizendo pra mim mesmo, né? Vá em frente e eu siga o meu próprio caminho. E eu acho que é mais ou menos por aí. Aham, e você falou que a gravadora ia... Eu te perguntar por que gravadora que o disco tava saindo. Uma vez que é uma coisa de campanha filantrópica contra a fome, super injusta e tal. A EMI se juntou a vocês? Vocês fizeram uma proposta da EMI? Como é que se deu a produção do disco? Foi assim. Na verdade, eu acredito que a EMI tem um interesse porque é um disco solo do Renato Russo, né? Então, assim, sabe? Sabe, o nosso disco Descobrimento do Brasil já é platina. A gente tá com vídeo super em alta rotatividade. Já chegou a primeiro lugar na MTV. A gente tá nas paradas. A gente sai e mais volta, sai e mais volta. A gente sempre tá em oitavo lugar, em sétimo lugar. Sabe? Junto com o pessoal que tá vendendo o disco agora, que é Maria Bethânia, Jorge Bem. Isso é uma coisa muito boa. Sabe? Eu gosto muito disso. Assim, eu acho ótimo. Mas aí, o que que acontece? Pô, eu chego lá e digo pros caras. Pô, eu tô afim de gravar um disco solo com músicas em inglês. Sabe? Eles sabem que, sabe? Eu provavelmente não vou vacilar, né? Quer dizer, eles não disseram sim de imediato, né? Eu vim dois dias aqui nesse estúdio, o Discovery Studio. Assim, é todo digital. Vai ser o primeiro disco que eu faço que é todo digital. Aí, eu junto com o Carlos Trilha, que é o tecladista, nós fizemos uma fita demo. Aí, mostramos pro João Augusto, que é o diretor artístico da gravadora. E ele, imediatamente, aprovou, porque ele gostou muito do que ele ouviu. Em cima disso, então, veio a ideia. Porque a ideia de entregar a parte, assim, metade dos royalties pra campanha do Betinho veio depois. Que eu pensei, assim, bem, eu não tô fazendo esse disco exatamente, assim, pra fazer uma coisa diferente da Legião Urbana. Tem uma motivação diferente isso, realmente. Sabe? É pra falar contra o fascismo mesmo. Eu acho que a grande imprensa tá vacilando, tá pisando na bola, entendeu? Tem jornais grandes aqui do Rio de Janeiro, sabe? Dando página inteira pra fascista, sabe? Pra careca, então, sabe aquela reportagem? Parece reportagem de moda, entendeu? Tá lá, não, porque eu gosto de dar porrada. Sabe qual é? E, assim, reportagem de moda. Você lê aquilo e ninguém faz nada, ninguém faz nada, sabe? E, tipo, nazista em tudo quanto é canto. Aí, tipo, em São Paulo tem, assim, em tudo quanto é lugar do Brasil. Mas, sabe, em São Paulo, então, de repente, tem essas galerinhas de careca, esses babaquinhas. Sabe? Um bando de bicho enrustida, diga-se de passagem. Porque, tipo, assim, homem que é homem não precisa dar porrada em ninguém. Homem que é homem não fica andando junto com homem. Sabe? Tipo, assim, esses playboy que fica, tem aqueles 10, assim, coçando o saco. E, tipo, assim, não tem namorada, mas fala de toda menina que passa. Quer dizer, são sexistas, são intolerantes, são idiotas. O problema é que são idiotas com ideologia. E, de repente, assim, eu como pessoa, como indivíduo e como artista, eu achei que, pelo menos, pra eu manter a minha consciência tranquila, seria legal dar uma resposta a isso, entendeu? E, aproveitando a campanha, entendeu? Aí eu juntei as duas coisas. E vai ter 25 anos de Stonewall. É uma data muito, muito importante. Quer dizer, isso é um problema que ainda existe, sabe? Assim, eu não vou poder me alongar aqui nessa história, mas é uma coisa meio complicada isso, sabe? E daqui a pouco, sabe, tem gente aqui no Brasil que tá com esses papas. Não, os militares têm que voltar. Imagina, isso é uma coisa que aconteceu há menos de 10 anos atrás, a gente já tinha militar no poder. Será que esse povo esqueceu? Será que eles esqueceram? Será que nós esquecemos, sabe? Como é ruim não ter liberdade, sabe qual é? E é fascista sendo eleito na Inglaterra, e fascista sendo eleito na Rússia. Aqui na América do Sul a gente já tem o Fujimori, já tem um bando de babaca aqui no Brasil. Nada que a gente precisa de um Fujimori, sabe? Isso é muito complicado, isso é muito complicado. E como é que eu posso, sabe, trabalhar isso? Colocando pra fora, fazendo um disco que de repente, assim, eu coloco o que eu sinto e tudo, e se isso puder ajudar as pessoas, pô, vai ser o máximo. E o lance do disco é o seguinte, vai ter um folheto com as letras, né, todas, eu tô vendo se eu coloco uma tradução também, pras pessoas saberem, assim, o que que rola, né? E vai ter no disco uma lista com endereços e telefones de diversas organizações, de instituições não governamentais, que isso é importantíssimo, são, assim, as ONGs que se chama, né, hoje em dia, de organizações e instituições essas, que de repente, assim, promovem a defesa dos direitos humanos. Então, pra todo mundo que quiser pedir ajuda, ou quiser ajudar, então lá vai ter, tipo, o endereço das maiores organizações no Brasil, os maiores grupos gays, os maiores grupos de defesa dos direitos da mulher, os maiores grupos de defesa dos direitos da criança, e de repente, a pessoa vai poder comprar o disco, ela vai ter essa lista lá, que pelo menos aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro a gente não tem nem catálogo telefônico, entendeu? Então é uma coisa complicada, e de repente a pessoa às vezes quer ajudar, mesmo a campanha do Betinho, vai vir todos os endereços dos comitês e tudo, e a gravadora concordou com isso, que eu achei uma coisa super legal, então de repente, se você tá com algum problema, não sabe a quem recorrer, vai lá, tá escrito lá, Sociedade Viva Cazuza, vai ter endereço do Greenpeace, entendeu? Grupo de Dignidade, sabe? Instituto da Mulher Negra, tudo, sabe? Eu acho isso uma coisa legal, aliás, eu tenho trabalho pra caramba, telefonando pras pessoas que eu que tô produzindo, né? Então, mas eu acho que o importante é a informação, eu acho que a base do fascismo, sabe? E do preconceito e da intolerância, é a falta de informação, sabe? Porque eu acho que qualquer pessoa que tem informação, já pensa diferente, a pessoa que lê, por exemplo, sabe? Sabe que existem pessoas que pensam e que vivem de maneiras diferentes, que tem necessidades diferentes, que tem sensações diferentes, e que não é por causa disso que essa pessoa vai ter que ser maltratada e tudo, então, eu não sou que nem, sabe, o cara da minha rua que tem o carro do ano, que assiste tal programa de televisão, então é o quê? Não, sabe? Todo mundo tem direitos de tudo. Então, quem for ouvir o disco de canções românticas que falam sobre amor e tiver uma ideia de que você mudou, que você não está mais engajado, que você... Eu sei que você disse que não gosta da expressão politicamente correta, mas... Engajado eu. Mais engajado do que nunca, então. Não, eu não sei, eu não gosto desses termos, eu não gosto desse termo engajado, sabe? Eu não sou politicamente correto, sabe qual é? É que nem eu estou falando, isso é uma coisa para mim. Tudo que eu faço é para mim. Agora, a partir do momento que eu, fazendo uma coisa para mim, eu me dou por satisfeito, e isso, assim, supra uma necessidade minha, eu acredito que várias pessoas vão poder se identificar também, porque eu sou igual a todo mundo, entendeu? Eu não sou diferente das outras pessoas. E o que eu mais respeito no trabalho de todos os artistas que eu respeito é justamente isso. De repente, eu ouço o disco do Caetano, eu não fico, ah, Caetano é um gênio, eu fico assim, gente do céu, ele pensa igualzinho a mim, só que eu nunca tinha pensado nisso, sabe assim? Sabe? E todos os artistas, tudo quando eu vou ver um filme do Spielberg, entendeu? Só que eu dou graças a Deus que tem gente assim no mundo, sabe? Eu achei super bacana o Tom Hanks ganhar o prêmio, sabe essas coisas assim? Eu acho super legal. Aí, eu como artista, né, tipo roqueiro, sei lá, essas coisas, mas assim, se eu puder, tipo, tentar explicar o que eu sinto de uma maneira que as outras pessoas, também vão sentir, sabe, o que está sendo dito, e tudo isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Agora, não é uma questão de ser engajado, nem nada, né? As pessoas vivem me chamando para fazer show, show eu não gosto de fazer, não gosto muito de aparecer na televisão, apareci na campanha do Betinho lá, só uma vez fiz um anúncio rápido, no que eu posso ajudar, essa coisa de transmitir informação, eu acho que isso é importante, sabe? Você canta, você fala inglês perfeitamente, canta super bem, é... mas vocês vão lançar esse disco no mercado exterior, porque agora todo mundo lança, né? Vocês têm algum plano? Não sei, eu sou completamente estranho, né? Eu estou fazendo um disco em inglês para ser lançado no Brasil, então eu não sei, existe sempre uma possibilidade, eu gostaria que os grupos lá fora, sabe, tomassem conhecimento desse disco, então eu já recebi um super material, vai ter uma super parada lá em... parada não, é desfile, que a americana adora desfile, né? Então vai ter aquele desfile, ei, todo mundo com aquelas bolas e tudo, e parece que vai ser uma super festança no Central Park no domingo, domingo dia 27, vai ter uma semana de comemorações, parece que vai ser uma coisa muito, muito grande, eu recebi já todo o material por fax, então assim, se eu puder deixar esse disco pronto e mandar para as pessoas, isso seria legal, agora eu não acredito que o disco vá ser lançado ao nível de gravadora, para ser vendido, porque de repente isso é uma coisa, eu fiz o disco e tudo, mas é mais uma coisa minha, quer dizer, de repente lá fora os caras vão vir, quem é essa bicha aí cantando essas músicas antigas, entendeu? Sei lá, ou então de repente vai virar um super sucesso, eu não posso saber, de qualquer forma no contrato está estipulado que, sabe, acho que por uma série de países já está previsto que se quiserem lançar, vai ser lançado, e tem essa grande vantagem de estar sendo lançado para uma multinacional, sabe, isso é tão importante, que tipo, lá nos Estados Unidos um artista não conseguiria fazer isso, entendeu? Então a gente tem assim, quer dizer, eu não estou quebrando anonimato, eu acredito, porque isso aqui não vai passar lá fora, mas por exemplo assim, aí galera, tipo o Henry Rollins, o Michael Stipe, são todas pessoas que lutam pelos direitos humanos e que tem uma certa orientação sexual, mas que não podem falar sobre isso, então vocês que estão assistindo MTV, quando vocês veem o Henry Rollins, sabe, que aquele cara fortão, super legal, que o cara é super legal, ele fala do melhor amigo dele que morreu assassinado na frente dele, ele não pode dizer por que que isso aconteceu e também não pode dizer qual era o relacionamento afetivo, emocional, espiritual que ele tinha com essa pessoa, por quê? Porque nos Estados Unidos existe uma coisa terrível que existe no Brasil também, mas lá é pior, chamada homofobia, então não se pode falar sobre isso, entendeu? Não é que nem o Morris, que é uma bicha inglesa, maravilhosa, que faz aquelas coisas, lá pode, entendeu? Mas o coitado fica lá trancado no quarto dele, pelo menos ficava, não sei, entendeu? Eu como artista brasileiro, eu tenho uma super sorte de aqui no Brasil existir uma série de problemas, mas é uma coisa muito menor, então de repente, sabe, a gravadora está bancando esse projeto, isso assim é uma coisa muito, muito importante, muito, muito importante mesmo, sabe? Então, eu acho isso super, super legal. Agora, por isso eu não sei se vai ser lançado lá fora, saca? porque lá é uma coisa muito pequena, sabe? Mesmo uma KD Lang, sabe? É uma coisa complicada, lá fora é complicada, é uma coisa controvertida e tudo, sabe? Então eu não sei, mas assim, aqui no Brasil as coisas são diferentes, graças a Deus. E falando sobre o Legião Urbana, vocês estão ensaiando, vão começar uma turnê? Bem, o pessoal já está ensaiando desde, acho que desde, estão ensaiando há um mês já, então a gente já tem os músicos novos, o Trilha vai tocar teclado de novo, o Fred Nascimento, que era da turnê Quatro Estações, que a gente tinha convidado ele para tocar violão e guitarra, ele entrou de novo, e no baixo está o Jean, que tocava com o Léo Jaime, é um cara super legal também, então eles já estão ensaiando, só que eu estou preso aqui com o disco, e como eu estou fazendo produção também, eu não tive nem tempo de ir lá, mas assim, o Dado e o Bonfá estão organizando tudo, e assim que eu terminar esse disco, aí eu vou para lá e a gente pretende fazer não uma turnê, mas que eu vou com calma, né, que eu não gosto de palco, não adianta. Ah, eu já falei isso para MTV, por causa de confusões e pá, não sei o que, é muito desgastante, sabe, viagem, passagem de som, segurança batendo na garotada, gritaria, comida de hotel, entendeu, ficar longe de casa, isso assim, a coisa da turnê, a vida na estrada, é muita adrenalina, fica todo mundo meio assim, sabe, então assim, fazer um ou dois shows é joia, fazer dois shows, três, mas ficar assim, um mês fora, dois meses fora, eu não gosto muito não, então a gente está pretendendo fazer Rio, São Paulo e umas outras cidades principais, que eu não vou falar porque depois as pessoas ficam cobrando, mas assim, eu espero que dessa vez os shows vão ser menores, isso é bom avisar desde já, não vai ter show de três horas que nem da última turnê, porque três horas é demais, mas agora eu não estou bebendo mais, não estou mais usando droga, estou numa programação super legal, do chamado Os Doze Passos, que eu recomendo para todos vocês, louquinhos que assistem a TV, 10 horas da manhã, você está com seus olhos, não é essa? Aham, né? Pois é, eu estou com 34 anos, essa época já passou, meu filho, eu não quero ser mate do rock and roll, sacoé, aí se eu estiver bem, a gente vai fazer uma opção de show e vai ser maravilhoso. E você está falando de Martins do rock and roll, Kurt Cobain, a coisa menos... Esse vai embora rapidinho, Kurt, por favor, Kurt, eu era do mesmo jeito, eu era exatamente do mesmo jeito, exatamente do mesmo jeito. Agora, é difícil, porque uma coisa que eu aprendi é o seguinte, o alcoólatra e o adicto, que é o dependente químico, por exemplo, eu pensava, eu só posso falar de mim, eu pensava que de repente o mundo era ruim, que era tudo complicado, e na verdade isso faz parte da adicção, faz parte do alcoolismo, entendeu? Então é uma coisa que puxa a outra, no começo é muito bom usar droga e tudo, tem algumas pessoas até que podem, mas tem algumas pessoas que não podem, eu não posso. Então no meio do caminho, o mundo para mim era um terror, tudo era difícil, tudo era horrível e na verdade era só essa coisa que dificultava a minha vida, tipo assim, me alimentar mal, sabe? Essas coisas todas, tipo, sabe? Que nem o Kurt, tadinho, tomando Roupinol, né? Champanhe Plumba, lá, ih, já passei por tudo isso, sabe? E de repente, assim, sei lá, é uma coisa desagradável, mas é assim, é a questão da sensibilidade, eu acho também, porque a gente, sabe, às vezes a pessoa sente a coisa de tal maneira que fica tudo muito doloroso, então para você ter a força para ir adiante, fazer o seu trabalho, enfrentar uma multidão, sabe? Colocar as suas vísceras num disco, o que quer que seja, aí você acaba, tipo assim, entrando por um lado, mexendo lá na, sabe, na jarrinha de biscoitos proibidos, só que no meio do caminho se perde o controle, né? Eu gostaria que o Kurt Cobain, tipo, ficasse numa boa, mas dá para perceber que ele é um cara que está, é muita dor, entendeu? É muita, muita dor, e de repente cria-se esse circo em volta, sabe? Que no começo é até divertido e tudo, mas eu já passei por isso, eu acho que não é necessário, entendeu? Mas o que tem a ver com a idade, a maturidade, ele é super novo, né? É super novo, eu acho que é uma coisa que a gente aprende, tem gente que não aprende e morre, que foi o que aconteceu com o Jimi Hendrix, com o Jim Morrison, com a Janice Joplin, com o Sid Vicious, com todos eles, e tem outras pessoas que aprendem, que é o que aconteceu com o John Lennon, com o Iggy Pop, com o Lou Reed, imagina, Eric Clapton, Eric Clapton é colega, ele é colega dos 12 Passos, né Eric? Muito bacana. O pessoal do Aerosmith, eu não estou vendendo o sistema de vida, entendeu? Cada um faz o que bem entender, mas sabe, é aquela tal história, eu tive que parar um momento e falar assim, será que eu quero sofrer tanto, acordar e achar tudo horrível, não ver coisas boas, porque a vida não é fácil, mas também não é um pesadelo, Tem coisas, a vida é o que a gente faz, então tem coisas boas e tem coisas ruins, mas para mim era um pesadelo, tudo era problema, eu vivia deprimido, era horrível, aí eu bebia para não ficar deprimido, aí ficava ótimo, e depois vinha uma ressaca, eu ficava péssimo, sabe? Aí, sabe, não sei, assim, sabe? Agora, para mim, eu não volto atrás, assim, quer dizer, eu não repetiria nada disso, mas eu também não me arrependo, né? Porque isso, assim, acho que cada pessoa cresce como tem que crescer, eu dou graças ao poder superior, né? Sabe, que de repente, eu encontrei um caminho, e é só por hoje, amanhã eu posso estar aí, caído aí no chão, levando porrada de segurança, sabe? Porque eu estou bêbado de novo, não sei, é só por hoje, mas só por hoje eu estou limpo, e é legal a bênção, isso assim me ajuda a bênção. Para mim, não estou. É, eu devo ter esquecido de falar alguma coisa. Você quer pensar um pouquinho? Não, eu estava... O senhor é legal pegar, pode falar, bem, aí o disco, bem, não é uma banda tocando, são só dois músicos, né? Eu e o Carlos Trilha que toca teclados, ele tem esse teclado, você aperta o botão, sai tocando tudo sozinho, é muito legal. E de repente, assim, a maior parte das músicas é muito simples, então assim, é voz e violão, ou então voz, piano e violão, e de repente assim, voz, cordas, de repente entra um oboé, assim, sabe? E o foco é sempre em cima da emoção e da questão, emotividade, na verdade, e a questão da letra. As letras foram escolhidas a dedo. Todas elas significam alguma coisa, sabe? Dentro de uma ideia, de alguma tentativa, assim, sabe? Minha de passar alguma coisa. E eu espero que as pessoas gostem, né? Então, assim, vamos ver. Tirando isso, terminando assim, sabe, os ensaios, eu já estou, assim, querendo fazer músicas novas para o próximo Diz da Legião. E vamos ver, né? Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que me mandaram um feliz aniversário, sabe? Que, tipo, dia 27 agora foi o meu aniversário, o mesmo dia da Xuxa, e da Maria Schneider, e do Michael York, e da Gloria Swanson. Bem, aí eu recebi uma opção de cartões e telefonaram lá para casa e eu queria agradecer as pessoas que foi super joia.